Esse equipamento vem com 10 portas que a gente chama de porta fast. Existe porta fast e porta giga. Ele vem com 10 portas gigas. Significa que essa porta tem a capacidade de 1 gigabit. Você pode conectar um link de 1 gigabit nele. Aí você fala, pô Alain, mas a Microtique tem outras opções? Tem. O que seria uma outra opção? Esse mesmo equipamento que está aqui.